Há 18 anos nós viemos aqui para Paraisópolis, há 18 anos temos trabalhado muito em função da melhoria da qualidade da população daqui. Já foram mais de 3 milhões de atendimentos e depois desses anos todos, com 18 anos agora o programa e os 60 anos do Einstein, nós estamos aqui fazendo um dia de cultura judaica, para que os nossos assistidos entendam um pouco o que é ser judeu, o que é para nós, a importância que nós temos dentro da comunidade brasileira e como nós usamos o nosso judaísmo para poder trazer o bem-estar para essa comunidade toda. Eu acho que ele replica o momento que o Einstein está vivendo, os 60 anos, junto a uma comunidade que nos é muito importante, que é a comunidade de Paraisópolis. E hoje a gente veio aqui, no fundo, para abraçá-los, eu acho que compartilhar e influenciar o momento, e sobretudo trazer um pouco de cultura daquilo que é ser judeu, nosso judaísmo, o contexto do Israel. Um momento de integração, um momento de dividir aquilo que a gente vive de maneira tão intensa, que é o judaísmo, no contexto de vida de alguém que nos é muito caro, que é importante, que é a comunidade de Paraisópolis.